Bom dia pessoal, hoje eu vou dar uma dica a vocês aqui, vou botar cerâmica aqui na minha cozinha e vou mostrar a vocês aqui como é que a gente pode fazer. Vou tentar explicar no passo a passo, para a gente poder botar cerâmica na nossa parede da nossa cozinha. Como eu falei já em outro vídeo, eu moro na casa. Toda reforma comigo morando. Mas é isso aí, vamos mostrar para vocês aqui o passo a passo, como a gente deve fazer para poder achar o nível, a altura, como é que a gente deve começar, beleza? Acompanha a gente aí, vem deixando logo o seu joinha aí, a gente precisa muito do seu joinha para que o nosso canal possa estar sendo mais divulgado. É isso aí, vem comigo. Bom, o outro passo importante é aqui, ó. A gente espalha a cerâmica no piso, para a gente ter a altura. Eu vou usar o espaçador, ou junta piso, como queira chamar aí, de 3mm. Então eu coloco a carreira de cerâmica aqui, imersa. A minha vai ter 2,60 de altura, a cerâmica. Então 2,60 vai daqui. Já sei que vai pegar 5 cerâmicas e 1 trincho. O trincho vai pegar de... O trincho vai pegar de 27,5. Então sendo assim, eu vou ter que colocar... Eu vou ter que colocar... 2,32 e 1,5. Deixa eu ver aqui, chega. Como o trincho é de 27,5. Eu tirei já aqui, ó. Os 27,5. Aí daqui para cima... Eu medi 60. E daqui, dos 60, eu vou mandar o nível para todo canto. Aí quando eu for começar a revestir... Vou colocar a régua... Coloco a régua no lugar... E meço... 60... Do nível para a régua. Onde vai ser... Onde eu vou escorar o esquadro... Nas primeiras filadas. Entendeu? É isso aí. Vou aprontar e depois eu volto para mostrar vocês a ver como é fácil. Certo? Foi. Tá rindo? Uhum. Não. Vamos lá. 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 Vamos lá.